A reincidência da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de 20 pontos resultará em nova suspensão com prazo máximo de... Vejam bem, aqui o examinador está querendo saber, olha, a pessoa teve o direito de dirigir suspenso, está aqui, só que ele já é reincidente. Reincidente quer dizer, já é a segunda vez que isso acontece com ele no período de 12 meses. Sempre que fala em residência dentro de legislação de trânsito, a gente deve considerar o prazo de 12 meses. Então, reincidiu dentro de 12 meses. Então, vejam bem, ele teve o direito de dirigir suspenso, porque acumulou lá seus 20 pontos, a gente sabe muito bem que até 19 não dá suspensão, com 20 já dá, então ele acumulou 20 pontos e ele foi reincidente, já é a segunda vez que acontece com ele no período de um ano. Nesse caso, ele vai tomar uma nova suspensão, claro. Qual que é o prazo máximo dessa nova suspensão? Bom, certamente muitos de vocês não sabem nem qual que é o prazo mínimo e máximo quando acontece a primeira vez, imagina a reincidência, né? Então, faz o seguinte, vem comigo no outro slide aqui, nosso quadro, que eu vou mostrar pra vocês um esqueminha que eu criei lá no curso, no nosso curso online, que você pode encontrar aqui embaixo, no autoscolonline.net, vai lá em cursos online, aí lá tem esse esqueminha. Vou mostrar pra vocês aqui de primeira mão. Aqui está. Nós temos dois casos que levam à suspensão. Esse aqui é o primeiro caso, tá nessa tarja verde aqui, que é quando o infrator atingir 20 pontos, acumulou 20 pontos. Outro caso, o caso 2 aqui, é quando ele cometer infrações específicas que preveem a suspensão. Por exemplo, exceder a velocidade máxima em mais de 50% da suspensão do direito dirigido. Ela é uma infração que direta, só ela, da suspensão. Alguém pode me perguntar assim, ó, Nodessa, exceder a velocidade máxima em mais de 50%, registra quantos pontos no prontuário da pessoa? Sete pontos. É uma infração gravíssima. Ela é gravíssima vezes três, mas não multiplica a pontuação. É só o valor mesmo. Então, é sete pontos. Observem que ele não chegou nos 20, mas vai dar suspensão, porque ela é uma infração mandatória. A gente conhece isso aí no meio aqui do trânsito, os termos técnicos, como infração mandatória. Mas não é esse segundo caso aqui que a questão pediu, não. A questão pediu o primeiro caso, que é quando ele acumula 20 pontos, não é verdade? Muito bem. Então, vejam bem. O infrator acumulou aí 20 pontos. Na primeira incidência, a primeira vez que ele toma essa suspensão, o prazo mínimo vai ser seis meses e o máximo 12. Percebam que aqui está fechando aqui, ó, de seis a doze meses. Só que lá na questão está falando reincidência. Ele foi reincidente aí, já é aqui embaixo, ó. Aí o prazo é mais amplo. Ele começa com oito meses e termina com 24. Qual que é o prazo máximo de tempo de suspensão para quem é reincidente por esse motivo aqui de 20 pontos no período de um ano? 24 meses. Vamos lá na questão agora? Aqui está. Então vamos lá. Seis meses? Não, não é seis meses. É um ano? Não, não é um ano. Dois anos? Sim. 24 meses são dois anos. A resposta está aqui. Letra C. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à direita da sua mão de direção. Para quê? Bom, ele vai sinalizar e vai deslocar com antecedência para a faixa mais à direita. Ele está querendo fazer o quê? Ele quer entrar à direita? Quando o condutor quer entrar à direita, ele precisa sinalizar? Sim. Ele precisa deslocar para a faixa mais à direita que ele puder? Sim, porque a regra das mudanças de direção é aproxime-se o máximo possível para o lado que você vai virar. Do lado que você vai virar. Se você quer virar para a direita, você tem que colar na direita. Se você quer virar para a esquerda, você tem que colar na esquerda. Então vejam bem. Ele quer entrar para a direita? Sim, vai sinalizar e chegar com antecedência o máximo que ele puder para a direita. Pode ser essa a resposta. Vamos para a alternativa B. Mudar de faixa de trânsito. Quando ele vai mudar de faixa de trânsito, ele precisa sinalizar? Sim. Ele precisa deslocar com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão de direção? Não necessariamente. Vamos supor que ele queira deslocar. Ele está lá na faixa da esquerda e quer deslocar para a faixa do meio. O que ele vai fazer lá na faixa da direita? Se não é a intenção dele ir para lá. Ou então ao contrário. Ele está na faixa do meio e quer ir para a faixa da esquerda. Quer deslocar para a faixa da esquerda. O que ele vai fazer lá na faixa mais à direita? Então não faz sentido essa alternativa B, não. Ela é contestável e eu já eliminei. Ele deve então, para retornar pela mesma via, ele está em uma via e quer fazer um retorno. Voltar para aquela mesma via. Ele deve sinalizar? Sim. Para retornar ele precisa sinalizar. Ele tem que deslocar com antecedência para a faixa mais à direita? Depende. Se for, por exemplo, um retorno feito utilizando o acostamento, não tendo o canteiro central. Se for um retorno feito utilizando a alça de um viaduto, que ele vai fazer o viaduto e vai descer do outro lado. Aí tudo bem. Mas vamos supor que ele tem um canteiro central ao centro e com um intervalo ali, ou uma rotatória. Ele vai colar lá na direita? Não. Ele vai colar na esquerda. Então vejam bem. O fazer, o retorno, em alguns casos, ele até pode ir para a direita. Mas tem outros casos que ele pode ir para a esquerda. Então a regra que não se aplica na integralidade, na dúvida, eliminei C. Ele deve sinalizar para entrar para a esquerda? Sim, tem que sinalizar. Mas ele tem que deslocar para a faixa mais à direita para entrar para a esquerda? Não. A não ser que ele seja no avião que tem acostamento. Ele vai guardar no acostamento à direita para depois cruzar a pista. Mas a questão não falou nada disso. Então também é contestável. Percebam que B, C e D até tem alguma relação. Mas são contestáveis. Enquanto a A, contestação nenhuma. Portanto, letra A, resposta. Transposição de faixas. O que é transposição de faixas? É mudar, né? Sair de uma faixa e para outra. Se está na da direita, vai para o do meio. Está na do meio, vai para a da direita. Volta para o do meio. Transpor. Sair de uma faixa e para outra. Movimentos de conversão. Conversão é virar. Entrar para a esquerda. Entrar à direita. Retorno. E também retornos, né? E retorno. Retornar é voltar pela via onde você está. Essas três manobras, o transpor faixas, fazer conversão e retornar, denominam-se interseções. Não, interseções são junções, né? Cruzamento de vias em nível. Logradouros? Não. Logradouros são áreas ali na via. A própria via é um logradouro, né? A pista, a calçada são logradouros. Cruzamentos? Também não. Deslocamentos laterais? Sim. Tanto a transposição de faixa, quanto a conversão, quanto os retornos, são considerados deslocamentos laterais. Se eu não me engano, é parágrafo único do artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Não preciso decorar isso não, tá? Só dando uma rebolada aqui com vocês, hein? Vamos lá. Letra D é a resposta. Quanto maior a velocidade, olha, velocidade maior ou menor o raio de curva, a inclinação do corpo do motociclista em relação à moto deverá... O que é que o examinador está querendo saber? Olha, vamos analisar um caso por vez, né? Maior a velocidade. Imagine você numa moto, aí você vai entrar numa curva muito rápido. Se você entra muito rápido, a força da física, ela joga a motocicleta para o sentido oposto. Tipo, você está virando para a direita, a força da física joga você para a esquerda. O que é que o motociclista tem que fazer? Tem que tombar o corpo no sentido inverso ao da lei da física. Vamos fazer um exemplo. Eu vou curvar para a direita. A força vai me jogar para a esquerda. O que é que eu tenho que fazer, então? Tombar o meu corpo para a direita. Eu tenho que tombar o meu corpo com maior intensidade ou menor intensidade quando a velocidade é maior. Gente, a relação é maior, ó. Mais velocidade, consequentemente, eu tenho que ter mais inclinação do corpo. Tem que inclinar mais, que é para contrapor mais essa força da física. Então, de cara, analisando só o primeiro termo, eu já sei que quanto maior a velocidade, maior tem que ser a inclinação do corpo. Vamos tirar a prova, então, com outro termo? Aqui, menor o raio da curva. O que é raio da curva? Vou desenhar duas curvas aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma curva e essa aqui é outra curva, ó. Qual dessas duas curvas você teria mais dificuldade de fazer? Que a força da física ia atuar mais sobre a motocicleta? Essa aqui, claro. Por quê? Porque ela é uma curva mais fechada, então ela tem um raio menor. O raio quer dizer a curvatura aqui é menor. Imagina, essa aqui tem um raio grande, ó, parábola grande. Enquanto essa aqui tem um raio pequeno. Então, raio menor, maior a lei da física. Mais a força vai julgar, porque tem uma curva fechadinha, tem que julgar a moto muito rápido. Então, se a lei da física atua com mais força, consequentemente, a inclinação do corpo também tem que ser maior. Então, tanto sendo ela maior a velocidade, quanto menor o raio da curva, a inclinação do corpo tem que ser maior. Você percebe uma temperatura elevada na vítima. Essa temperatura da vítima, certamente, o examinador aqui quis dizer, temperatura corporal, né? Claro, temperatura corporal. Colocou a mão nela, viu que ela está com uma temperatura elevada. Então, só de olhar para ela, você vai ver que está com a face, né, avermelhada. Ela sentindo ali frio, porque a pessoa está com uma temperatura corporal elevada. Ela treme, ela sente frio. O ambiente torna-se frio para ela. Então, qual é a melhor atitude nesse caso? Forçá-la a beberá. Olha, gente, a gente não vai forçar a vítima a fazer nada. Só esse forçá-la aqui já elimina a letra A, né? Abaná-la. O que é esse abaná-la, hein? Abanar, né? Abaná-la. Nunca vi esse termo, abaná-la. Abana ela com alguma coisa que é para baixar a temperatura dela. Talvez isso até possa ter um efeito positivo, não sei. Mas nunca vi isso recomendado em nenhum treinamento, nem curso. Primeiro, só coisa. Mas imagino que você também não viu lá no nosso treinamento do curso Autoscola Online. Então, deixei esse aqui em stand-by por enquanto. Deixa ela quietinha aí. Aplicar compressas frias sobre a testa? Sim, e essas compressas frias? Na verdade, lá no curso, no treinamento, fala-se compressas úmidas, ou seja, molhadas em água fria. Pega uma toalha, encharca ela em água fria, coloca na testa, no pescoço, debaixo das axilas, nas virilhas. Tudo vale, ajuda a baixar a temperatura da vítima. Então, essa aqui tem muito mais sentido do que o abaná. Então, já vou até eliminar esse abaná aqui e vou ficar com essa C por enquanto. Vamos analisar a D. Dar um analgésico, pronto, acabou. E aqui, e um antitérmico. Qualquer que seja a medicação, você não vai dar. Não vai dar, por mais doméstica que ela seja. Ah, mas em casa eu dou lá de pirona, seja o que for, para o meu filho, na sua casa, com o seu filho, que você sabe que não tem nenhuma reação. E ainda assim não é recomendável, né? Medicação? Nenhuma. Esquece isso. Resposta, letra C mesmo. A faixa de travessia de pedestre é um tipo de marca viária denominada... Olha, você tem aqui o cruzamento. E você tem a faixa de pedestre, né? Aqui está a linha que divide os fluxos aqui do trânsito. Mas aqui você tem a faixa de pedestre, ó. Essas linhas que dividem as faixas de trânsito, né? Aqui vai carro, aqui vem carro. Sendo mão dupla, obviamente. Essas linhas são marcas longitudinais. Porque elas vão longe, elas acompanham a pista ao longo dela. Agora, uma linha de retenção, por exemplo. Aqui tem uma linha de retenção. O carro vai ter que chegar aqui e mobilizar para poder olhar o cruzamento. Isso aqui é uma marca longitudinal. Ela vai longe, ela acompanha... Não, ela se limita aqui. Veja que o sentido dela é no sentido transversal, para atravessar a pista. Do mesmo modo, a faixa de pedestre. Ela é uma marcação, uma sinalização horizontal, porque ela é pintada no pavimento, transversal. Ela pega de um lado e vai em direção ao outro lado da via. Ainda que ela não chegue até o outro lado, igual a linha de retenção. Mas o sentido dela é transversal. Então, a faixa de travessia e de pedestre é um tipo de marcação ou sinalização horizontal viária denominada transversal. SAMU significa... SAMU é uma sigla, né? S-A-M-U. Tem macete, Ronaldo? Não tem macete. Tem pegadinha? Não tem pegadinha. Tem armadilha? Não tem armadilha nessa questão. É decorar mesmo. Seria sessão de atendimento médico urbano? S-A-M-U. Olha, bateram, né? S-A-M-U. Mas não é essa a resposta. Quem estudou sabe que não é. Seria, então, serviço de auxílio médico de urgência? De novo, hein? Dessa vez o examinador não ajudou, não. Quando ele muda aqui as iniciais, ele coloca um I, um E, coisa que não tem nada a ver. Você já elimina, né? Mas veja, tem S-A-M-U, SAMU de novo. Serviço de auxílio médico de urgência? Não é essa a resposta. Seria, então, sessão de auxílio móvel ao usuário? Também, né? SAMU, outra vez. Não é essa a resposta. O significado de SAMU, da sigla SAMU, é serviço de atendimento móvel de urgência. Letra D. Se você ainda não tinha decorado, decore agora, tá? Porque isso pergunta direto em prova. Assinale a alternativa correta. Bom, se você está pedindo a correta, é porque a gente tem três alternativas erradas, incorretas, e apenas uma correta. Dos elementos abaixo citados, não contribui para a poluição do ar. Qual que não contribui para que a poluição aumente aqui? Vamos analisar. Fuligem. Fuligem aumenta a poluição? Aumenta. O que é fuligem? É o resultado da queima do combustível, sei lá, pelo escapamento do veículo. A fuligem aumenta a poluição? Sim, aumenta. A questão que você está querendo saber qual que não aumenta. Então, essa aqui está fora. Ela aumenta. Queimadas aumentam a poluição? Claro, gente. Qualquer criança conseguiria responder que sim. Queimadas vão gerar ali dióxido de carbono e vai aumentar a poluição. Está fora também porque a questão que você está querendo saber qual que não contribui, qual que não ajuda a aumentar a poluição. Monóxido de carbono? De monóxido de carbono, falei em questões passadas aí. É quando acontece a queima incompleta de combustível. Um veículo fechado, preso dentro de uma garagem com o motor funcionando. Ele queima, mas não queima por completo, por falta de oxigênio, ambiente fechado. Inclusive, o monóxido de carbono, para quem ainda não viu, é um gás imperceptível. Você não consegue ver, igual a fumaça, você vê. Você não consegue sentir o cheiro da fumaça, você sente o cheiro. Você não consegue sentir sabor, ele é imperceptível, inodoro, insípido e invisível. Nem o cheiro, nem o sabor, nem visão. Não consegue ver nada dele. E ele mata, o tal do monóxido de carbono mata mesmo. Presta atenção nisso, hein? Cai direto em prova. Questões relacionadas diretamente a esse termo aqui, monóxido de carbono. O monóxido de carbono aumenta sim a poluição, não é essa a resposta. O único aqui que não contribui para aumentar a poluição é o vapor d'água. O vapor d'água aumenta a poluição? Claro que não. Isso acontece naturalmente, né? Os próprios rios, lagos, tá? Evaporando a água o tempo todo ali. E isso não é fator que contribui para o aumento da poluição. Um silvo breve significa o quê? Silvo é a pítona, o som, a sinalização sonora emitida pelo agente de trânsito, pelo guarda de trânsito. Eu tenho até uma tabelinha que eu ensinei lá no nosso curso online. Vou mostrar aqui para vocês. Autoscolonline.net está aqui embaixo. Aí vocês vão acessar o site aqui e vão lá em cursos online. Aí lá você vai entrar dentro do nosso curso onde eu ensino esse dezenas, centenas de outros macetes para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um joguinho da velha. Quem já brincou de jogo da velha aí? Todo mundo, né? E aqui você vai preencher esse jogo da velha da seguinte maneira, ó. 1, 2, 3. Não, não. 1, 2, 1. Beleza? Você dá a impressão de que é uma sequência 1, 2, 3, mas não é. É 1, 2, 1. E aqui você vai colocar o Big Brother que passa todo ano aqui, né? O princípio do ano aí, janeirão, está rolando um Big Brother Brasil, não. Big Brother Londres. Esse aqui é mais chique. Big Brother Londres. E aqui é o seguinte, se você lembrar de uma setinha e conseguir aplicar, certamente vai ser aprovado e vai ser feliz. Mas se você não lembrar e não aplicar, pode ser que você seja reaprovado, talvez por essa questão. E aí o que você precisa fazer? É só pagar de novo e fazer a prova novamente, não é? Então é, ó. Só pagar de novo. SPD. Então, ó. 1, 2, 1. Big Brother Londres. Só pagar de novo. Está feito o nosso esquema. Vamos entender agora, ó. Um silvo breve significa S de Siga. Está respondido? Um silvo breve, Siga. Letra A é a resposta. Ronaldo e os outros dois? Vem cá. Dois silvos breves é o P de Pare. Pronto. E um silvo longo é o D de Diminua a Marcha. Pronto. Já temos todo aí o esquema da sinalização sonora pelo agente. Gostou? Vai lá. EscolaOnline.net. Cursos online. A gente espera lá. A verificação de eventual complementação do nível de água no radiador do veículo deve ser feita. Olha. Verificar. Eventual complementação do nível de água do radiador. Radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento, né? Ele é que baixa a temperatura da água e manda lá para o motor na temperatura mais baixa para manter sempre o motor em temperatura ideal, adequada, dentro do que o fabricante recomenda. Você vai verificar essa possível, eventual complementação do nível de água. Olhou lá. Opa, está precisando completar. Isso quando é que você vai fazer? Isso quando é que você vai fazer? Em qualquer hora do dia? Desde que o veículo esteja com o motor frio, tudo bem, né? Mas aqui, vamos supor que ele seja com o motor quente. Tem essa possibilidade. Então, não iria nessa A, não. Esse qualquer, esse termo qualquer aqui, é um termo muito amplo. Ele abre muita margem para contestações. Presta atenção nisso, tá? Em alternativas aí, isso é dica, macete de prova. Seria com o motor quente? Não, não é com o motor quente que faz essa verificação, não. Está eliminado aqui. Seria com o motor frio? Sim, o adequado é que você verifique o nível de água no radiador, no sistema, com o motor frio. Então, essa é a resposta. E no final da sua jornada diária? Olha, até poderia ser, apesar de a gente não entender que seja recomendável, porque você vai rodar o dia inteiro com o veículo sem verificar. e vai deixar para verificar no final do dia? Não, não é adequado. Se fosse aqui no início, tudo bem. Até ficaria entre essa e a alternativa C. Mas no final, então D está fora e A também em qualquer hora do dia, já tínhamos eliminado lá em cima a resposta aqui, letra C.